Aleluia! Oh glória a Deus! Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás do amor Estou seguindo a Jesus Cristo Deste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não Atrás do mundo Jesus na frente Ele é o guia Ele é o guia Onipotente Aleluia! Atrás do mundo Jesus na frente Atrás não volto Não volto não Se me deixarem Se me deixarem Os pais e amigos Se me cercarem Se me deixarem Os pais e amigos Aleluia! Não volto não Não volto não Atrás não volto Não volto não Aleluia! Se me deixarem Se me deixarem Se me deixarem